Outro jogo que decide hoje, né, a sorte de duas equipes importantes, equipes fortes de camisa, de tradição na América do Sul, é o jogo da noite. Oito da noite, né? Chile e Colômbia. Chile e Colômbia, eles são duas equipes, né, assim que tem uma tradição, como se diz na gíria, né, Luan? É a camisa que entorta o varal, né? As duas, né? Entorta as duas, né? Hoje, pelo futebol, a Colômbia joga um pouco mais do que o Chile, né? Mas o Chile tem uma grande equipe, hoje vai tentar, na minha opinião, a Colômbia um pouquinho favorita, mas é um jogo de muita camisa e tem aquele cheiro de penalidades máximas, né? Lembrando que nas quartas de final, empate vai direto para os pênaltis, a partir das semifinais e final, aí sim tem prorrogação. Pois é, esse jogo Chile-Colômbia, Colômbia e Chile acontece a partir das oito da noite na Arena Itaquera, o Itaquerão, lá na capital paulista, estádio do Corinthians, e quem traz todas as informações desse grande clássico sul-americano é o repórter Matheus Vieira. Chega mais, Matheus! Após finalizar a primeira fase da Copa América como a única equipe com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos, e terminando na primeira colocação no Grupo B com nove pontos, a seleção colombiana voltou a campo na noite de hoje. Jogo logo mais às 20h na Arena Corinthians contra a equipe do Chile. Partida válida pelas quartas de final da Copa América. Para manter essa sequência positiva na competição, a seleção colombiana se prepara para o confronto, e vai com foco total em busca da classificação para a semifinal. A provável escalação da Colômbia será de Ospina, Medina ou Arias, Mina, Sanches e Tecilo, Barrios, Uribe, Quadrado e Rames Rodrigues, Martinez e Zapata. O vencedor da partida enfrenta na semifinal o ganhador do confronto entre Uruguai e Peru. Retorno com vocês, os estúdios do Placar Transamérica. Informações, portanto, da seleção colombiana. E a gente prestando atenção aí nas informações do Matheus Vieira, trazendo esses detalhes aí da seleção, da escalação provável da seleção da Colômbia. Que time forte esse time da Colômbia, né Luan? O time muito forte, né? O principal destaque fica por conta do Rames Rodrigues, jogador decisivo aí. Mas em relação ao ataque, dois jogadores que apareceram muito bem, que não eram titulares da seleção colombiana. É o Roger Martínez, jogador pela ponta esquerda do ataque, fez gol contra a Argentina. E o Zapata, jogador que ganhou a vaga do Falcão Garcia. Não sei se hoje o técnico Carlos Queiroz vai mudar o esquema jogando com o Falcão Garcia, mas são grandes jogadores, tem o quadrado também na zaga. O Davidson Sanches, que joga no Tottenham, joga muito bem na zaga. Foi considerado um dos melhores zagueiros dessa primeira fase. Eu até comentava, não me lembro se foi no programa de ontem ou da terça-feira, a respeito de como camisa, na minha opinião, posso estar errado, mas como camisa ainda ganha jogo. Eu acho que camisa ganha jogo. A seleção colombiana já teve tantas seleções espetaculares, seleções maravilhosas, como a de 93, que chegou a meter 5x0 naquele timaço da Argentina com o Maradona e tudo, lá em Buenos Aires, e não ganha título. Chega na hora de decidir, na hora de levantar o caneco, a seleção da Colômbia não chega. Talvez esteja faltando alguma coisa, de repente uma vitória. Vitória não, porque já teve várias grandes vitórias. Mas está faltando um título para coroar o futebol colombiano, que é há muito tempo uma das grandes seleções aqui da América do Sul. É uma seleção que teve que mudar muito. É uma seleção que era um pouco já passada a idade, teve que mudar, jogadores novos apareceram. Agora cada vez mais aparecem novos jogadores. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, que é uma seleção que não vem conseguindo encontrar muitos jogadores. Já a seleção na Colômbia muda muito o seu esquema e consegue achar muitos bons jogadores. Na Copa de 2014 foi muito bem, foi o principal destaque ali do Ramos Rodrigues, começando mesmo. Em 2018 foi uma pena, mas acabou pegando uma Inglaterra que estava muito bem acertada, e aí acabou não conseguindo avançar nas penalidades máximas. Mas é uma seleção que tem muitas chances de ser campeã. Claro que se passar, também pode pegar o Uruguai, que é uma grande seleção. Então é bem complicado, porque temos outras seleções hoje, como o Brasil e o Uruguai, que podem ganhar dela. Pois é, e para a gente fechar essa perna aí, dessa fase da Copa América, o adversário da seleção da Colômbia, o Chile, atual bicampeão da Copa América, bom que se diga, né? Atual bicampeão da Copa América, a seleção chilena. Quem tem as informações da seleção do Chile é a nossa repórter jornalista Juliane Lima. Alô, Ju! Vem com notícias do Chile, que irá enfrentar a Colômbia nesta sexta-feira, às oito da noite, na Arena Corinthians, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa América. Pelo Grupo C, o Chile se classificou com antecedência para as quartas de final, mas sofreu a sua primeira derrota. Depois de golear o Japão no Morumbi, vencer o Equador, perdeu para o Uruguai no Maracanã e ficou na segunda posição da chave. Resultado que colocou diante a poderosa Colômbia. O Chile tenta manter a sua pequena dinastia e se tornar o primeiro tricampeão da Copa América desde os anos 40. Campeão em 2015 e em 2016, o Chile tenta repetir o feito da Argentina que conquistou em sequência as edições de 1945, 46 e 47. Foi a única vez que uma seleção conquistou três vezes seguidas a Copa América. E apesar de ser um dos jogadores mais renomados no futebol chileno, Alexis Sanchez estava longe de viver um bom momento. Na última temporada pelo Manchester United, por causa de lesões, ele participou de 27 partidas, sendo apenas 13 como titular. No total, ele havia marcado somente dois gols. Esse rendimento até fazia com que muitos achassem improvável a convocação para a Copa América. O atacante de 30 anos preferiu integrar a equipe chilena e ficar na Europa para tentar se recuperar do condicionamento físico nessas férias. Até agora, a performance tem sido positiva, com gols nos jogos contra Japão e Equador, além de uma assistência. Quem também viu a Copa América como uma maneira de recuperar seu espaço foi Eduardo Vargas. O atacante que já defendeu o Grêmio atualmente está no Tigres do México desde o começo de 2017. Lá, ele é considerado uma peça importante no elenco, tanto que disputou 48 jogos e marcou 17 gols na temporada de 2018-2019. Ainda assim, ele perdeu força no mercado internacional e não era convocado para defender a seleção chilena desde março do ano passado. Também alto no torneio, Vargas, de 29 anos, já havia se destacado ao marcar um gol na vitória por 2x1 no amistoso contra o Haiti. Na estreia da competição contra o Japão, ele marcou mais dois gols. O Chile pode ir a campo com Arias, Isla, Medel, Maripã e Belzajor, Pulgar, Aranuiz e Vidal, Finsalida, Vargas e Alexis Sanches. O técnico é Reinaldo Rueda. Essas são as informações do Chile e eu retorno com vocês nos estúdios do Placar Transamérica. Aí, portanto, Juliane Nima, valeu, Ju, trazendo todas as informações, as notícias da seleção do Chile. Eu não sei não, Luan, a tua opinião, na minha opinião, até por ser o atual bicampeão da Copa América, a seleção chilena, para mim, está indo meio aos trancos e barrancos, mas para mim está sendo uma decepção nessa Copa América. Está sendo uma decepção. Eu assisti Japão e Chile, foi aquele resultado e não mostrou que foi o jogo. O Japão teve várias chances, o Chile fez três gols praticamente no contra-ataque. E aí, depois, contra o Uruguai, o Uruguai jogou melhor que o Chile, acabou a seleção chilena perdendo, contra o Equador, também não jogou nada, foi um jogo péssimo, para mim, um dos piores dessa Copa América, Equador e Chile, que o Chile acabou vencendo. Então, por isso, acho que a Colômbia hoje é a favorita e tem muitas chances de passar em cima do Chile.